Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Peixes são alimentos saudáveis e que devem ser consumidos com frequência. Ricos no famoso ômega 3, em minerais, vitaminas, proteínas de alto valor biológico. Mas é preciso muita atenção na forma que você consome esses produtos e até mesmo no tipo de peixe. Senão você vai ter mais problemas na sua saúde do que benefícios. Por isso mesmo, assista esse vídeo até o final, onde eu vou falar todos os cuidados que você precisa ter ao consumir peixes. E claro, dá um like, dá um joinha nesse vídeo e não deixe de compartilhar. E queria também que você comentasse abaixo. Você consome peixes com frequência? Qual tipo de peixe você consome? Coloca aí nos comentários abaixo. Refalsando, peixes são alimentos saudáveis e devem fazer parte da sua dieta. Eu mesmo consumo peixe pelo menos duas vezes na semana. No final desse vídeo, eu vou contar pra você quais os peixes eu consumo. Mas é preciso muita atenção. Quer ver o primeiro exemplo? Sardinha. Sardinha é um dos peixes mais saudáveis que você pode consumir. Rica em cálcio, muito ômega 3, mas a sardinha natural, a sardinha in natura. Não a sardinha em lata. Qual a diferença, moça? Ele é sardinha do mesmo jeito? Não, porque ela é conservada em óleo vegetal hidrogenado. Óleo de soja altamente inflamatório, cheio de gordura trans. Uma das piores coisas que você pode ingerir. E não adianta escorrer aquele óleo. Ele fica embebido na sardinha. Fora que ela é colocada em uma embalagem que tem traços de alumínio, que é um metal tóxico. Então, percebe? Um alimento saudável, quando ele é industrializado, ele se torna um alimento ruim pra sua saúde. Sempre dê preferência para alimentos o mais natural possível, pessoal. Quer um outro exemplo? Salmão. Quem não gosta de salmão, de uma culinária japonesa? Aquele salmão que tem aquela coloração alaranjada, a cor salmão, aquele é um salmão selvagem. Ele tem aquela cor porque ele se alimenta de algumas algas e de alguns crustáceos, quando ele está na natureza, que tem um pigmento conhecido como astaxantina. E esse pigmento é extremamente saudável, é um antioxidante poderosíssimo. Só que o salmão que nós consumimos aqui no Brasil, ele é de criadouros. Ele não é um salmão selvagem. Ele geralmente vem do Chile, vem do Peru, dos criadouros de lá. E ele tem uma carne cinza, acinzentada. Ele não tem aquela coloração típica do salmão. Exatamente porque ele não está na natureza e não consome esse pigmento. Aí o que eles fazem? Colocam na ração desse salmão um pigmento artificial, conhecido como castaxantina. Diferente da astaxantina, que é saudável, a castaxantina é artificial. Ou seja, a carne daquele salmão é colorido artificialmente. E é 99% do salmão que nós consumimos aqui no Brasil é feito dessa forma. Esse pigmento faz mal à saúde, Moacir? Há muitas controvérsias com relação a isso. O Ministério da Agricultura fala que é saudável, mas já tem algumas pesquisas demonstrando que não vai fazer nem um pouquinho bem à sua saúde. Eu, particularmente, evito consumir salmão com muita frequência. Prefiro consumir de forma mais esporádica. Eu não confio na ação desse pigmento artificial no meu organismo. Eu prefiro esperar mais pesquisas para ver o que vai acontecer no futuro. Outro exemplo interessante com relação a peixes, os peixes congelados. É preciso muito cuidado com relação à conservação dos peixes, pessoal. Porque as proteínas são muito sensíveis. Então, você imagina, o peixe é pescado lá no mar e aí ele é transportado até o porto. Ele precisa estar em um ambiente frio. Aí ele vai para o porto e precisa ir imediatamente para o frio. Aí depois ele é transportado. Eu, por exemplo, moro em Minas Gerais. Imagina o caminho que esse peixe lá do mar faz até chegar em Minas Gerais. E se há algum descuido nesse processo aí de resfriamento, essas proteínas sofrem hidrólise através das enzimas dos peixes ali. Qualquer descuido é um alimento muito sensível, pessoal. Então, é muito comum pessoas que são alérgicas a peixes, alérgicas a peixes, mas quando vão para a praia comem peixe e não tem problema. Por quê? Porque lá na praia o peixe está mais fresco. Ele não sofreu esse processo enzimático natural do peixe. Então, muito importante. Se você, assim como eu, consome peixe congelado, você saber a origem desse peixe, como é transportado, como ele é armazenado lá no supermercado, é preciso muito cuidado, tá, pessoal? A maioria dos processos alérgicos com relação a peixes se dá em situações ruins de conservação. E quanto ao tipo de peixe, é preciso estar muito atento, porque os peixes muito grandes, que são topo da cadeia alimentar, em geral estão mais contaminados por mercúrio. Infelizmente, no mundo de hoje, nós humanos contaminamos as águas, tanto nos rios quanto nos mares, com mercúrio devido a garimpo. Então, o peixinho pequeno lá no mar, ele já tem uma contaminação com mercúrio. Aí vem o peixe médio, come esse peixinho pequeno. Então, ele pega o mercúrio, o mercúrio é um metal que não se perde. Ele ingere o mercúrio do peixe. O grandão vem, come o médio e ingere o mercúrio dos dois. Então, os peixes que são caçadores, topo da cadeia alimentar, tem muito mercúrio. Alguns exemplos aqui, o peixe espada, o tubarão, o atum, geralmente são peixes que têm muita contaminação por mercúrio. Eu, particularmente, evito consumir esses peixes, exatamente para evitar. O mercúrio é um metal pesado que traz vários problemas à nossa saúde, pessoal. E as taxas de contaminação com mercúrio estão cada vez maiores. Então, é interessante evitar esses peixes que têm uma probabilidade maior de estar contaminado com mercúrio. Infelizmente, o nosso mundo está cada vez mais contaminado. Precisamos tomar esses cuidados. E, finalmente, uma característica que vem acontecendo muito aqui no Brasil é a questão da urina preta, que é uma síndrome que vem devido ao consumo de alguns tipos de peixe. É conhecido como doença de RAF. Os peixes, geralmente, quando os lagos, quando os rios estão em uma época de seca, há uma concentração de determinadas algas, de determinadas substâncias tóxicas. Os peixes ingerem essa substância e nós consumimos os peixes e acabamos tendo essa síndrome. É uma síndrome que pode ser grave, tá? A doença de RAF, a síndrome da urina preta, pode ser grave, pode levar a óbito, mas, em geral, ela evolui bem. A pessoa precisa sofrer um processo de hidratar bastante para eliminar aquelas toxinas. Ela é muito comum, ela é mais comum em peixes de rio, tá? Ela é mais comum em peixes de rio do que peixes no mar. Geralmente, no mar, ela é comum encrustar as camarão, lagosta. Aqui no Brasil, algumas regiões, já tem vários casos aqui no Brasil de urina preta, algumas regiões proíbem a comercialização de determinados peixes, principalmente o tambaqui. O tambaqui é muito comum em determinadas regiões ele estar contaminado com essa toxina que causa doença de RAF, que causa a urina preta. Então, ficar atento à região que você está consumindo esse peixe, se não há esse tipo de impedimento, ok, pessoal? Mas volto a dizer, pessoal, tomando cuidados, tomando esses cuidados, você pode e deve consumir os peixes. Eu, por exemplo, consumo toda semana. Tilápia, porque eu sou aqui de Minas Gerais, né? Tilápia é tilápia de cativeiro, tá, pessoal? É tilápia de cativeiro, produz muito pouco ômega 3, e consumo também peruá, peruá vem aqui do Espírito Santo, é pertinho, é um peixe de mar, então eu consumo esses dois peixes. Ah, Mocinho, mas ômega 3, infelizmente, a nossa dieta hoje é muito pobre em ômega 3, mesmo que nós estejamos consumindo peixe, exatamente porque a maioria dos peixes que nós consumimos é de cativeiro. É o exemplo que eu dei da tilápia e do salmão. Fazer o quê, então, Mocinho? Tem que suplementar, tá, pessoal? Tem que suplementar com ômega 3. Por isso, o ômega 3 é um dos suplementos que eu considero um dos mais essenciais. Mas o ômega 3 é igual peixe, tá? Tem que estar muito atento ao ômega 3 que você está consumindo. Consuma um ômega 3 que tem o selo MEG3 ou selo IFUS, porque ele garante que não tem aquela contaminação com mercúrio que eu falei pra vocês. Também um ômega 3 que tem uma alta concentração de EPA e de DHA. E esses ômega 3 de qualidade são um pouquinho mais caros. Muito cuidado com esses ômegas de farmácia que você vê por aí. Lá no meu site tem a lista dos suplementos que eu uso, que eu indico, tá? Confira lá o ômega 3 que eu uso. Eu vou pedir pra colocar no botão aí também. Também tá na descrição do vídeo. E aí vocês vão conseguir um suplemento de qualidade. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar. E se você não é inscrito no canal, não paga nada, pessoal. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Pessoal, um grande abraço pra vocês e até a nossa próxima conversa. Até lá!